Eu queria deixar um versículo rapidinho para a igreja, para a meditação, que diz assim Está em Provérbios 8, 34, que diz assim Como é feliz o homem que me ouve vigiando diariamente E é isso que esses adolescentes têm feito Esse tema realmente serve para os adolescentes apocalípticos Porque são adolescentes segundo o coração de Deus Que buscam a Deus e querem fazer a diferença aonde estiverem Amém? Tudo aqui seja feito para a glória de Deus Que venha nos dar o nosso melhor para Deus Peça a Deus, olha a Deus hoje Senhor, cheguei aqui desse jeito Mas eu não aceito sair da mesma forma que eu cheguei Quero sair diferente, quero sair restaurado e mudado Amém? Amém, eu gostaria agora de convidar Duas adolescentes falando, vai, indo já Amém?